Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante e muito importante onde ele trata de porcentagem. Então como tem aqui no título, o que é porcentagem? Vamos aqui no nosso texto, reparem, a palavra porcentagem quer dizer porcento, beleza. Em seguida as frações 9 sobre 100, 16 sobre 100 e 25 sobre 100 onde elas também podem ser lidas da seguinte forma, 9 centésimos, 16 centésimos e 25 centésimos. Podem ser escritas utilizando o símbolo de porcentagem. Atenção pessoal, qualquer uma fração que possua o denominador igual a 100, ela pode ser escrita em forma de porcentagem utilizando aqui nesse caso o símbolo de porcentagem que é o tracinho com as duas bolinhas. Logo, como é que ele vai ficar aqui nesse caso? Essa primeira fração nós teremos 9%, ok? Na segunda fração nós temos 16% e na última fração 25%. Como é que a gente faz de repente então para transformar uma fração que possua o denominador igual a 100 em porcentagem? Simples. É só você pegar o valor numérico referente ao numerador e colocá-lo acompanhado do símbolo de porcentagem. Portanto aqui pessoal, como nós temos 9 sobre 100, automaticamente nós teremos 9%. Como nós temos aqui 16 sobre 100, vai ficar 16%. E também, como nós temos 25 sobre 100, irá ser transformado em 25%. Mas, detalhe importante, essa transformação ela só é possível quando o denominador, que é o valor que fica embaixo da fração, quando esse denominador é igual a 100. Caso contrário, você não pode transformar nenhum outro tipo de fração em porcentagem. Beleza? Continuando aqui, vejamos. Porcentagem é uma razão cujo o denominador é igual a 100. Foi o que eu acabei de lhes falar, né? A razão, lembrando que razão significa fração. Tá? Então nós temos uma fração onde o seu denominador é igual a 100. Então toda vez, de novo eu insisto, Toda vez que uma fração possuir o denominador é igual a 100, saiba que aquela fração pode ser representada por meio de porcentagem. Bacana? É representada pelo símbolo porcento que é lido por cento. Já até fiz aqui um mini spoiler, né? Então, essa simbologia significa porcento. Beleza? Mas, para que a gente consiga identificar essa parte porcentual ou percentual, que até porque também ela pode ser lida dessas duas maneiras diferentes, tá? Nós temos três exemplos bem distintos. Reparem. Eu posso pegar um número e escrevê-lo na forma de taxa percentual. 35% onde esse 35, ele já acompanha o símbolo de porcentagem. Mas, eu também posso escrever em forma de fração percentual ou centesimal, que no caso aqui é quando a nossa fração, ela possui o denominador igual a 100, que é como nós colocamos aqui nesses três exemplos também. Ou, eu posso ter, no caso, essa porcentagem, escrita na forma decimal ou a dita taxa unitária, que aqui nesse caso é 0,35. Gente, eu quero te chamar a atenção em relação a essa parte decimal, tá? Geralmente, pode acontecer algumas confusões em relação a isso. Deixa eu pegar esses três exemplos aqui para te mostrar essa confusão, para que você não erre. Gente, uma parte decimal, um número decimal qualquer, ele representará ou poderá representar uma porcentagem quando ele possuir duas casas decimais, tá bom? Agora, vejamos aqui. Eu tenho 16%, onde esse 16, ele possui dois algarismos. Legal! Então, esse 16, ele pode ser escrito como sendo 0,16. Opa! Eu tenho duas casas decimais identificadas como? São os dois algarismos que se localizam após a vírgula. Então, esse número, ele pode ser escrito como sendo 16 sobre 100. Opa! Ficou um pouco feio aqui o zero, né? O que vai dar também 16%, tá? Agora, a mesma ideia funciona com 25. Eu posso ter, então, escrito 0,25. Só que eu quero te chamar a atenção, é sobre esse numerozinho aqui, pessoal. 9%. Muitíssimo cuidado quando você for escrevê-lo em forma decimal. Por quê? Porque se, por exemplo, vou escrever bem aqui embaixo, tá? Aqui do lado. Eu tenho 0,9. A obrigatoriedade é que, para que o número represente forma percentual, ele tem que possuir duas casas decimais. Aqui eu só tenho uma casa decimal. O que isso quer dizer? Que a casa percentual, desculpa, a casa decimal que faltar, você completa com zero. Então, aqui, se eu tenho apenas uma, o que eu tenho que fazer? Escrever um zero ao lado do 9. Então, aqui ficaria 0,90. Somente que, se eu tenho 0,90, isso não quer dizer 9%, pessoal. Isso quer dizer 90%. E aí, está totalmente errada. Vou até traçar um x aqui, para que você não faça isso, isso aqui está totalmente errado em relação a essa transformação. Eu quero transformar em 9%, não é 90%, tá bom? E aí, se você coloca o 9 seguido do 0 à sua direita, isso quer dizer que o número que nós formamos é igual a 90. E devido a esse 90 ser a parte decimal, nós temos aqui, então, 90%. É totalmente errada essa transformação desse valor percentual para esse valor decimal. Bem, professor, se o senhor está me mostrando que 0,9 não é a mesma coisa que 9%, como é que será, então? Bem, deixa eu fazer aqui do outro lado agora, tá? Como aqui, nesse caso, eu quero apenas o 9, já que é 9%, eu tenho que ter o 9 na minha parte decimal. E aí, como é que eu faço para ter o 9, sendo que ele tem que possuir duas casas decimais? Simples. Eu vou transformá-lo em 0,09. Isso quer dizer que eu não coloco o 0 à direita do 9, e sim à esquerda dele. Até porque, se eu ler apenas a parte decimal, isso aqui significa o quê? 0,9. Só que a gente não lê o 0 que se localiza à esquerda. Logo então, o 0,9 se transforma em 9. Sendo aqui a parte decimal igual a 9, nós temos essa representação de 9%. E isso, pessoal, ela vale, essa ideia aqui, ela vale para qualquer porcentagem que possua apenas um logaritmo. Ou seja, como é que eu vou escrever o 7%? É 0,07. Como é que eu vou escrever o 5%? É 0,05. Sempre dessa maneira, em relação à parte decimal. Belezinha? Então, nós vimos aqui nessa aula o que é porcentagem. Como você pode escrever a porcentagem, sendo que essa escrita acontece de três maneiras diferentes. Sendo em taxa percentual. Sendo em fração centesimal. Ou sendo também na parte decimal. Tá bom? E além disso, nós vimos aqui nessa aula como que a gente consegue reconhecer se o número está representando ou não a porcentagem devido à sua simbologia. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!